No IBGE, de repente, você manda, a próxima pode ser a sua. E no quadro Comportamento Saudável de hoje, hein, vamos bater um papinho com o doutor Macedo, falar um pouquinho de sonhos, né, importância de uma noite bem dormida. Ih, doutor, as minhas estão complicadas, viu, há sete anos. Conta aí, doutor. Boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham. Mesmo que você não se lembre, você sonhou na noite passada, pois todos sonhamos todas as noites. O sonho é um indicativo de que você provavelmente dormiu o suficiente. O sono é tão fundamental para a nossa saúde quanto o alimento, a água e o movimento do corpo. É quando o cérebro recupera a capacidade de funcionar após um dia cheio de estímulos, de cobranças e de estresse. Nosso sono é dividido em três fases de profundidade. Durante as primeiras quatro ou cinco horas de sono, ficamos principalmente na fase dois e na fase três, que é a do sono profundo com pouquíssima atividade cerebral. Essas fases podem se intercalar e, além disso, existe uma quarta fase que é chamada de sono REM, que equivale a cerca de 20% do tempo que dormimos. Nesta fase, nossos olhos se mexem rapidamente de um lado para o outro embaixo das pálpebras. E é a fase em que sonhamos. Ainda que possa acontecer durante toda a noite, a fase REM aparece mais depois de algumas horas de sono. Por isso, sonhamos mais quando já estamos perto de acordar. E é bom acordar nesta fase, pois o cérebro já está tendo alguma atividade. Você nem sempre vai se lembrar dos sonhos, Mas apenas lembrar que sonhou já é o suficiente para indicar que você dormiu e descansou. E se você teve um pesadelo, não se preocupe. Ele é apenas um sonho que você não gostou. Cuide da higiene do sono, procurando relaxar, não abusar do celular ou da TV à noite, cuidando do seu quarto e, principalmente, deixando seus problemas longe de sua cama. Assim, você vai ter um dia seguinte muito melhor. Mas se você anda tendo problemas com sono, consulte seu médico. Existem exames específicos e providências simples que podem tratar desse distúrbio. Desejo a todos ótimos sonhos. Um forte abraço e até a próxima semana.